O jogo no segundo tempo foi totalmente distinto do primeiro tempo. Eles estavam ficando mais com a posse de bola, estavam atacando mais. E as jogadas estavam saindo muito pouco pelos lados direitos, estavam ficando mais do lado esquerdo. Tanto que eu e o Daniel, que estavam no setor direito, acabou participando um pouco menos do jogo no segundo tempo. Não por falta de cansaço, alguma coisa assim, mas é que o jogo estava fluindo mais pelo outro lado. Como no primeiro tempo a gente estava fluindo o jogo mais pelo lado direito, no segundo tempo inverteu um pouco. Então acho que foi isso que causou essa queda de rendimento. A gente vem fazendo partidas boas, a gente não fez nenhuma partida ruim, digamos assim. O que complicou a gente lá foi alguns detalhes. A gente fez um primeiro tempo bom, tivemos oportunidade de gols, acabamos pecando um pouco. E no segundo tempo, normal, o time deles veio para cima, veio abafando, a gente acabou tomando a virada. Só que a gente estava concentrado o tempo todo e conseguimos reverter o placar e sair com a vitória. Todo jogo é diferente, a gente já enfrentou a equipe deles, só que a gente sabe que aqui vai ser diferente. Lá foi um jogo atípico, onde foi mais chutão, as condições do campo não eram tão boas para se tocar a bola. Então a gente vai ver o que o professor Marcelo tem para passar para a gente aí, para a gente estar enfrentando eles no sábado e se Deus quiser a gente conquistar a vitória. Como eu acabei de falar, todo jogo é complicado, cara. Eles vão vir aqui não querendo perder a partida. Igual a todos os times que vêm aqui dentro, eu acredito que vão vir fechados. Eles não têm propósito algum, como você falou, no campeonato mais. Mas os adversários nossos, concorrentes diretos pela classificação, podem até estar dando dinheiro para eles conseguirem resultado aqui contra a gente. Então vai ser um jogo difícil para caramba, a gente tem consciência disso. A gente tem que estar focado, concentrado para fazer tudo o que o professor Marcelo passar para a gente durante a semana, para a gente conquistar a vitória. Não, a gente depende só da gente. A gente tem três partidas, duas em casa e uma fora, confronto direto. Então a gente tem que se focar em jogar futebol dentro de campo, que eu tenho certeza que a gente tem potencial para isso. Se a gente estiver bem concentrado, a gente vai conquistar os resultados. Sempre por lá estava pensando no jogo de agora contra o Doug e tentar buscar a vitória para depois dar o próximo passo. A gente tem que acreditar até o último, eu mesmo estava acreditando. Eu estava chateado por ter saído do jogo e eu não queria sair, porque eu queria tentar ajudar de alguma maneira, entendeu? Mas o professor estava lá fora, estava vendo tudo e ele mexeu corretamente, tanto que a gente conseguiu a virada e eu fiquei feliz, igual a todo mundo também. Mas eu queria tentar ajudar mais, o máximo possível a minha equipe, mas deixar de acreditar nunca. Música Música Música